Oi pessoal, tudo certo? Voltamos para mais uma aula de fonte de energia e hoje especificamente nós vamos falar sobre as fontes de energia renováveis que são aquelas que basicamente tem sua matéria-prima de geração de energia infinita. Tá certo? Vamos lá então. Vamos começar pela energia hidrelétrica que é gerada a partir de um conjunto de obras e equipamentos que produzem energia elétrica por meio do aproveitamento hidráulico dos rios. Dessa forma, a energia potencial gravitacional da água é transformada em energia cinética de rotação que posteriormente é convertida em energia elétrica. Isso significa que a partir das hidrelétricas a eletricidade é produzida em linhas gerais por meio da movimentação e da queda da água dos rios. Portanto, galera, os rios que têm desnível acentuado em seu percurso os chamados rios de planalto tendem a apresentar potencial hidrelétrico aproveitável. Vale ressaltar que não é necessária a ocorrência de quedas d'água mas de desníveis que possibilitem apenas a construção de uma barragem que forme uma represa e crie uma queda artificial para que a energia seja produzida. Além da questão do relevo essa fonte demanda também uma condição climática favorável que incluam chuvas constantes para que as usinas sejam construídas em rios perenes ou seja, que não sequem em nenhum período do ano. Caso contrário, o fluxo de água dos rios diminui e, em algumas situações, chega até a secar impedindo a produção de energia. O Brasil possui um enorme potencial hidrelétrico já que conta com muitos rios perenes, caudalosos e de planalto. Assim, ele só perde para os Estados Unidos e Canadá em relação à produção de energia por meio dessa fonte. As hidrelétricas são muito vantajosas pelo fato de não serem poluentes e, ao mesmo tempo, serem renováveis. Todavia, apesar dos benefícios, sua construção carrega consigo uma série de impactos ambientais e sociais. Em relação a esses impactos, podemos destacar a inundação de enormes superfícies para a construção de represas, fato que acaba demandando desmatamento em áreas de floresta e perda de biodiversidade devido à destruição do habitat de várias espécies. Podemos somar as desvantagens à alteração do fluxo dos rios, que influencia na desova dos peixes, assim como o aumento do espelho d'água, que culmina em alterações climáticas locais, inundação de sítios arqueológicos e, por fim, a delicada questão do deslocamento de população ribeirinha, ou seja, aquela que vive nas margens dos rios e tem suas atividades e cultura ligadas a ele. A energia solar, fotovoltaica ou fototérmica, é gerada a partir do aproveitamento da radiação solar para o aquecimento dos fluidos. Os equipamentos mais usados para esse tipo de energia são os coletores e concentradores solares. Os primeiros são instalados nos telhados de prédios e residências. A radiação é absorvida por esses coletores e empregada no aquecimento da água para fins domésticos ou industriais. Os concentradores são aplicados em atividades que requerem temperaturas elevadas, como secagem de grãos e produção a vapor. Ela também é utilizada na geração de eletricidade no aquecimento da água, ou seja, basicamente como fonte de luz e de calor, sendo uma ótima opção para atender a população que mora em localidades rurais sem acesso à rede de energia elétrica. Podemos destacar, como vantagens dessa fonte, ela ser limpa e renovável, o fato dela não gerar gases poluentes nem ruídos durante a utilização e ela se apresentar como uma boa alternativa para áreas isoladas que tenham uma boa insolação. Todavia, vemos como desvantagens o fato de o uso dessa fonte ter um pleno aproveitamento apenas nas zonas intertropicais do planeta, já que a insolação nessas áreas é praticamente constante durante todo o ano. Uma outra desvantagem que a gente pode citar aqui é o fato dessa fonte ter um alto custo de implantação. Não é à toa, gente, que ela acaba ficando mais restrita aos países mais ricos. Então, galera, finalizamos aqui a primeira parte da nossa aula sobre fontes de energia renováveis e na próxima a gente vai continuar falando sobre outras fontes como a eólica, a biomassa e a geotérmica. Tá certo? Espero vocês, tá? Um beijo!